Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, já em breve teremos a nova geração de consoles. A gente mal pode esperar pelo Playstation 5, pelo novo Xbox, e cara, quando a gente fica nesse momento, a gente fica o que? Se coçando para novas informações de como que vai funcionar essa nova geração. E agora que a gente está num período pré-E3, justamente que a gente vai ter grandes anúncios do mundo dos games, a gente consegue mais informações e basicamente o plano insano, completo, da Playstation para sua nova geração de consoles. A gente tem diversas informações, features e basicamente o futuro do que a gente pode esperar do novo console da Sony. Portanto, galera, quem falar com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White, a gente vai passar para vocês todas as informações desse plano ambicioso da Sony para lançar o novo Playstation 5, né cara? Pois é, cara, é bem ambicioso mesmo, porque a gente está falando de tecnologias novas. Eu não digo novas no geral, porque, por exemplo, o Playstation quer usar um SSD e a gente já tem isso no PC há muito tempo. Mas para um console é uma coisa wow, tá ligado? Porque vai melhorar muito o desempenho dele. A gente também tem coisas falando de 8K, que é tipo o dobro da resolução que a gente tem hoje em dia, que é o 4. Então assim, é bem ambicioso, vamos ver como que a Sony vai se sair. Exato, e tudo isso foi divulgado em um PDF do Sony ER Day. Essa foi uma apresentação que rolou para os investidores da Sony, em que a gente teve mais informações sobre o futuro da Playstation. Foi nessa apresentação, inclusive, que a gente teve a primeira, digamos assim, gameplay, né? A primeira vez que nós vimos o novo Playstation 5 em ação, cara. A gente já trouxe aqui na central um vídeo falando dessa notícia, em que um jornalista do Wall Street Journal postou no Twitter um vídeo mostrando o novo Playstation 5 em ação. Essa apresentação rolou para os investidores e nela, basicamente, a gente vê duas gameplays de Spider-Man. Uma rodando no Playstation 4 Pro e uma no novo console de geração. E é legal que no PS4 Pro o tempo de carregamento é de 8 segundos para poder abrir o mapa. E no novo console de nova geração demorou menos de 1 segundo, cara. Foi 0.80 segundos. Foi insana a velocidade que a gente tem. É impressionante. E isso tudo se dá à nova tecnologia que a gente pode estar esperando do console da Sony. Então, nessa apresentação, a gente teve mais detalhes do que a gente pode esperar do Playstation 5. E é justamente isso que a gente vai passar para vocês agora. No PDF, a gente consegue ver que o novo console vai ter uma nova CPU, uma nova GPU e um sistema de SSD. É justamente o SSD que vai proporcionar esse carregamento absurdo de rápido. Por exemplo, no Marvel's Spider-Man. É com ele que a gente tem um processamento insano de abrir as memórias, abrir os mapas. E é justamente por causa disso que o Playstation 4 Pro demora 8 segundos. E no novo console a gente tem menos de 1 segundo de carregamento. Então, isso vai modificar o mundo dos games. Porque, como você mesmo falou, o SSD está presente em PCs hoje em dia, mas para console é uma coisa totalmente diferente. Sim, e também a questão de console com hardware. Nunca dá para comparar o hardware do console com o do PC, porque o do console é otimizado para o console. Então, o SSD pode ser que funcione muito melhor nos jogos do console. Vamos pegar, por exemplo, o GTA V rodando no Xbox 360. Mano, é impressionante. No Playstation 3, é impressionante. Então, assim, vamos pegar também a questão de... Muita gente comentou aqui. Ah, mas está rodando num jogo muito antigo. Está rodando no Spider-Man dessa geração. E quando lançar um jogo do Play 5, ele vai ser super mais pesado. Vai ter loadings gigantes também, porque vai ser outro gráfico, outra tecnologia. Galera, assim, eu concordo com vocês que os jogos vão ter outros estilos de gráfico. Vão ser muito mais pesados, por exemplo. Mas, o SSD, ele é muito melhor que o HD. É muito melhor. Então, mesmo que tenha um loading, a gente vai ter a diminuição do tempo brutalmente. Eu tenho certeza disso. Então, é uma evolução. E não só a questão de loading. A gente pode estar esperando também Ray Tracing, que também foi uma das features desse console de nova geração. Essa nova tecnologia de iluminação, sombra e reflexos. Todo mundo está falando disso, né? Todo mundo está falando, né, cara? E todo mundo quer ver isso. Na E3 desse ano, vai ser Ray Tracing para todo lado. Todo mundo falando isso. Pode esperar que vai ser mesmo. E já vai estar injetado no PlayStation 5. Fora isso, o console também vai rodar 8K. Então, é interessante ver esse suporte a essa resolução absurda, né? A gente nem tem 4K direito no Brasil. O brasileiro mal é mal, usa 1080p. E os caras já estão injetando 8K. Então, você pode estar esperando ver vídeos no YouTube em 8K. Assistir filmes em 8K. E talvez, até no futuro, jogar games em 8K. Já pensou que belezura que vai ser, cara? Um pouco distante jogar em 8K, mas, né? Não custa sonhar, né? Não custa sonhar. Nesse documento aqui, Lion, eu acho que uma das coisas mais importantes que está citado aqui é a retrocompatibilidade com o PlayStation 4. Eu acho que isso já devia ter há muito tempo no console do PlayStation. Eu acho que é uma feature que faz falta na hora de você comprar um console. Porque, por exemplo, se alguém começou a jogar hoje, o primeiro console da pessoa é um Play 4. Ele não vai poder jogar os jogos do Play 3, por exemplo. Então, é muito interessante eles trabalharem nisso, de botar no Play 5 para a galera poder jogar os jogos do Play 4. Porque tem pessoas novas que vão começar no Play 5. Então, é importante a pessoa ter essa biblioteca gigante de jogos. Essa história toda, né? Então, é muito legal isso. Até porque o CEO da Sony, um tempo atrás, falou que eles perguntavam, né? Ah, mas quem é que vai jogar isso? Quem é que joga jogo velho? E agora, eles estão vendo que é importante. Eles citaram até que uma das coisas que vai fazer o sucesso do Play 5 é a retro. Então, que bom que eles estão mudando essa mente deles fechada em relação a retro, sabe? Exato. Eles finalmente abriram os olhos e estão correndo atrás. Porque a Microsoft já tem um sistema de retrocompatibilidade completo no Xbox One. E, provavelmente, a gente vai ver isso também no próximo console da Microsoft. Agora, é a Sony que está correndo atrás e eles querem deixar essa retrocompatibilidade como sendo um aspecto, como você disse, muito importante e forte do novo PlayStation. Então, vai ser uma opção, de acordo com eles, mais rápida e vai ser uma transição muito mais natural do que antes. O que vai permitir que você que tenha um console PlayStation 4 e um console PlayStation 5, ambos tenham uma experiência boa. Isso é muito interessante na plataforma, ainda mais que eles continuam a comentar mais informações sobre o console, falando que ele vai ter suporte a discos e também áudio 3D. Então, a gente pode esperar que o novo console da Sony vai sim ter um leitor de Blu-ray completo e não vai ser um console totalmente digital, que nem a gente já viu recentemente com o Xbox One S All Digital Edition. Entretanto, eles ainda não falaram sobre datas, preços, games, experiência de usuário, nem nos países que estarão disponíveis o novo console. Mas a gente já pode fazer um chute enquanto essas coisas, né, cara? Sim, já tem rumores, né, de data, estão falando que não vai lançar até março de 2020, então tem gente chutando aí 2021 ou final de 2020 e preço já estão chutando aí também, os analistas estão falando perto de 500 dólares, né, pra não ficar tão salgado assim, né. Em questão de games, Lion, também é importante citar que a gente já viu a Sony confirmando que The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e o Death Stranding, esses três jogos vão ser cross-gen. Tá confirmado no Play 4, então é bem interessante isso. Exato, tanto é que eles ainda, depois disso, começam a falar sobre o papel crítico do PlayStation 4 ainda para a Sony. Eles dizem que eles vão se manter engajados com a plataforma do PlayStation 4 pelos próximos três anos. Então você que tem um PlayStation 4, não se preocupe com o lançamento do PS5, o seu console não vai ficar obsoleto, especialmente a gente que acabou de pegar um PS4, né, cara? Infelizmente, não foi à toa, né, a gente vai ter ainda três anos de suporte. Já vai juntando aí pra pagar 10 mil no lançamento do PlayStation. Precisamente, né. E eles também falam que eles têm um arranjo incrível de games exclusivos AAA ainda chegando, mostrando imagens do The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima. Então, como você mesmo disse, eles vão estar disponíveis, né, vão ser títulos cross-gen, vão estar disponíveis no PS4 e no PlayStation 5 e a Sony quer dar essa opção, né, dessa transição de uma geração pra outra. Depois disso, a Sony começa, então, a falar sobre o plano dela com a opção do gamer. Eles mostram uma tabela mostrando o modelo de negócio que eles fizeram em suas gerações, mostrando o PlayStation 1 e o 2 utilizando CDs e DVDs, o 3 e o 4 utilizando Blu-rays e downloads digitais. E por último, eles mostram a nova geração que vai contar com Blu-ray, download e streaming. Portanto, galera, a gente pode esperar que sim, streaming vai ser um foco muito importante do novo PlayStation 5 e, como já foi dito anteriormente pela Sony, eles disseram que vai ser uma experiência que nunca vai ser desconectada em qualquer lugar e a qualquer momento. Portanto, a gente pode ficar esperando que você pode levar a sua experiência do PlayStation 5, tanto do console, quanto, digamos assim, pra um celular, pra um computador, pra outros locais, que é a proposta do streaming, cara. Sim, acredito que sim, cara, porque, olha só, eles vão lançar ali um console parrudo com tudo que você precisa, questão de Blu-ray, se você quiser jogar no streaming, você joga, mas vai ter opção também de você jogar, por exemplo, direto no seu PC. Se eu não quiser comprar um PlayStation, por exemplo, eu posso pagar o sistema de streaming da Sony, jogo no PC, jogo no meu celular dormindo ali, deitado, antes de dormir e eu escolho o que eu quero fazer. É isso que ela quer fazer, ela quer liberar pra você a opção de jogar onde você quiser, né? Assim como também o Stadia, que você pode pagar o sistema deles, que acho que vai estar disponível esse ano já, né? E você joga em qualquer lugar. E também tem promessa de 8K e tal. Também temos a Microsoft, que também quer fazer um console focado no streaming, mas também vai ter uma plataforma, que é o xCloud, né? Pra você poder jogar em qualquer lugar e talvez até a Nintendo, né? Porque a Nintendo também já tá querendo fazer parceria com a Microsoft, que a Sony fez também, aí todo mundo já quer fazer. Mano, vai virar, todo mundo vai jogar streaming aqui, vou jogar mais do PC, velho. Vai ficar tudo junto e misturado. E essa questão de streaming tá bem forte, tanto é que eles citam essa parceria depois. Eles falam da parceria que a Sony fez com a Microsoft, em que a Sony vai agora utilizar os sistemas de nuvem da Microsoft e o Azure, pra poder também rodar o seu serviço de streaming. Eles vão trabalhar juntos, inclusive, pra desenvolver essa tecnologia e proporcionar uma experiência melhor pros gamers. Ou seja, a gente pode esperar, cara, que as próximas gerações de console vão ser focadas totalmente nesse serviço de transmitir os games pra gente. Eles dizem, inclusive, que vai ser uma experiência para enriquecer e compartilhar outras experiências PlayStation de maneira natural e independente do local, hora, com ou sem um console. Então é exatamente isso que a gente pode esperar, cara. Você pode estar rodando um game no seu console PlayStation em casa, de boas, como você sempre fez todos esses anos. Depois levantar, ir pra um passeio e continuar jogando o mesmo game, com o mesmo save, do mesmo local, só que agora no seu celular. Já pensou? Que experiência incrível. Portanto, galera, esse é o plano da Sony. É um plano ambicioso que traz diversas features. E apesar da gente não ter muitos detalhes sobre a plataforma de streaming deles, eles querem deixar bem claro que eles querem sim misturar seu streaming com o seu console, tentando fazer uma experiência mais enriquecida. A questão é, como que isso vai funcionar numa nova geração em que a gente vai ter uma competição tão forte de streaming, de nova geração, de novos games exclusivos. O futuro tá esperando muito e eu tô muito esperançoso, tô muito hypado do que a gente pode esperar da Sony. E o que você acha de tudo isso? O que você acha desse plano da Sony de lançar basicamente todos esses serviços em um único console? Tudo isso apenas no PlayStation 5. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater o que você acha que vai rolar na nova geração de consoles. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!